Tira a tampa e agita bem o inalador. Encaixa-o na câmara expansora. Com o bocal do aparelho na boca, carrega no topo do inalador. Respira normalmente, três a cinco vezes, através da câmara. Existem vários tipos de inaladores, por isso é fundamental saberes como utilizar o teu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL